Você sabe o que é e como usar as comunidades para alavancar suas vendas no WhatsApp? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. A função comunidades no WhatsApp está no ar e tem como objetivo reunir em um único lugar diversos grupos com temáticas parecidas, no qual o administrador pode enviar avisos e mensagens para todas as pessoas de uma vez só. E essa função permite unir em cada comunidade até 50 grupos com um total de 5 mil pessoas em cada. Contando que hoje o WhatsApp permite até 1.024 pessoas por grupo, caso você tenha ali aproximadamente 4 grupos e-mails cheios, você já consegue criar uma comunidade com a capacidade máxima. Mas você deve estar se perguntando, como isso pode facilitar a minha divulgação? Bom, vamos dizer que você é um divulgador que trabalha com todo o portfólio do Magalu e a maioria dos seus grupos de ofertas são gerais. Mas você também tem grupos específicos para determinadas categorias de produto. Com a comunidade você poderá juntar todos os grupos que atendem as mesmas categorias em um único lugar. Como por exemplo, uma comunidade englobando só os seus grupos de tecnologia, outro para os seus grupos de beleza e uma terceira comunidade, por exemplo, com todos os seus grupos de divulgação geral. E por aí vai, né? Aí basta divulgar uma só vez para todos os grupos do mesmo interesse, facilitando o seu tempo de trabalho, né? E para criar uma comunidade é fácil. O primeiro passo é abrir o WhatsApp e tocar no ícone de nova conversa. No iPhone é representado por um quadrado com um risco. No Android o ícone é um símbolo de mais. Em seguida, selecione nova comunidade. Agora é hora de inserir um nome e uma descrição a essa comunidade. E claro, você também pode escolher uma foto para usar de perfil. Feito isso, é só selecionar quais grupos farão parte daquela comunidade. Vai lembrar que você pode tanto inserir grupos já existentes, quanto criar novos grupos ali na hora. Agora é só clicar em criar e pronto! Sua comunidade já está no ar. E para acompanhar e controlar todas essas conversas, basta selecionar a opção Comunidades, localizado na barra de navegação do seu aplicativo. Mas aqui vão algumas informações sobre essa funcionalidade. Assim que uma comunidade é criada, é automaticamente gerado um grupo de avisos. E é por lá que você conseguirá enviar as suas publicações para todos os participantes dessa comunidade. E só quem pode enviar essas publicações são os administradores. E aqui vai uma dica importante, tá? Caso em um dos seus grupos de ofertas, você tenha outra pessoa como a de mim, além de você, essa pessoa não será adicionada automaticamente como administradora da comunidade. Então você vai precisar adicionar essa pessoa manualmente, tá bom? As mensagens enviadas através do grupo de avisos aos seus clientes serão enviadas para a comunidade, e não para os grupos individuais. Com isso, caso você queira enviar uma mensagem em um determinado grupo, você pode fazer o processo normal de conversa no WhatsApp, que já está acostumado. E uma informação importante de segurança, tá? Somente os administradores das comunidades têm acesso à lista completa de participantes. Outras pessoas conseguem ver apenas o número total de participantes. Bom, né? Segurança para você e para o seu cliente. Bem, agora que você já sabe tudo sobre as comunidades do WhatsApp, chegou a hora de colocar em prática e otimizar as suas divulgações por lá. E claro, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal e conta aqui pra gente nos comentários o que você achou dessa funcionalidade. E se já está usando ou ainda não. E não esquece de ativar as notificações para receber todos os nossos conteúdos em primeiríssima mão. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Já foi lá conferir as 5 dicas que eu te dei no último vídeo? Então é só clicar aqui, ó.